Cabeça pra cima Que são semelhantes, né? Por exemplo, você tem algumas infecções Por exemplo, a infecção por clamídia Que pode ocasionar prostatite no homem E poderia ocasionar na mulher alterações na trompa Que também poderiam gerar infertilidade, né? Mas o homem, e aí o Walter vai falar com bastante mais detalhe do que a gente aqui Tem algumas causas específicas, como ele mesmo citou A varicocele, por exemplo, poderia ser uma delas A gente foca já já então no homem com ele E na mulher? Fala da mulher Mulher, as duas principais causas relacionadas à infertilidade De origem feminina, digamos assim Seria aqui na nossa população, certamente, o fator tubário, que a gente chama O fator tubo peritoneal Seriam alterações nas trompas De modo que os óvulos e os espermatozoais não conseguissem se encontrar Ou quando eles conseguissem se encontrar Que aquele embriãozinho tivesse dificuldade para descer pela trompa Até chegar ao útero E você tem as alterações relacionadas a distúrbios da ovulação Aquela paciente que não ovula no momento Onde ela deveria estar ovulando Então isso dificulta muito a programação Até de uma relação Para você ter o espermatozoide e o óvulo ali junto naquele momento Esses são os dois principais fatores relacionados à mulher E aliados ao fator masculino São os três principais Você tem alguns outros Que vêm sendo detectados também Como, por exemplo, a endometriose É um fator importante E acho que hoje em dia Como a Cecília fez questão de ressaltar aqui É muito importante A gente tem Levar em consideração a idade da mulher E conforme a mulher vai deixando Para engravidar mais tarde O óvulo dela Diferente do espermatozoide O óvulo vai envelhecendo E depois de uma determinada idade A gente acaba tendo Que recorrer a determinados tratamentos Porque aquela paciente não tem mais tempo útil Para poder ficar tentando Um ano e tudo mais Para engravidar Diferente do que acontece Para o homem que a cada 60, 90 dias Renova o pool dele de espermatozoides Nós mulheres já nascemos Com a nossa reserva de óvulos Pré-determinada Então é um número já Como eu falei Pré-determinado Infinito Quando vai se aproximando ali Dos 38, 40 anos Essa reserva de óvulos Ela cai não só Quantitativamente Como qualitativamente Aumenta esse envelhecimento Que o Roberto estava falando É porque aumenta a chance Desses óvulos De virem com alterações genéticas E esses óvulos alterados geneticamente Eles não se prestam Para serem fertilizados Nem de forma espontânea Numa relação sexual normal Como também Num tratamento de fertilização assistida Então a idade hoje em dia A gente coloca ela nesse rol A idade da mulher principalmente De causas de infertilidade feminina Vamos falar então Das causas da infertilidade masculina O senhor trouxe mais fotos A gente já coloca as fotos? Sim Então vamos lá Coloca as fotos Vamos falar em cima delas Para quem está nos assistindo Vale destacar então A importância da gente olhar para o casal A gente vai focar aqui no homem Mas vocês ouviram Dois especialistas destacando O que pode estar errado também Na parte da mulher Então a regra é Sempre é preciso avaliar Simultaneamente Os dois membros do casal Tanto o homem quanto a mulher Não tem essa de quem é o culpado Mesmo se a pessoa já tiver alguma doença Ou algum diagnóstico Tem que avaliar os dois Então De maneira bem simples O testículo é a fábrica dos espermatozoides do homem Como a doutora Cecília apontou Essa fábrica não para Ela está sempre produzindo espermatozoides Depois da puberdade Que é quando o menino tem um enorme Um alavancar da produção de testosterona Que é o hormônio masculino Que determina o aumento da fábrica E a linha de produção Que está ali na foto do lado direito Dos espermatozoides Então os espermatozoides são células super especializadas Então O que pode dar errado Para o homem não ter O mesmo potencial de fertilidade Do que o outro vizinho Que conseguiu engravidar a esposa Com dois meses de tentativa É que essa fábrica de espermatozoides Ela só funciona Com um estímulo do cérebro Existem hormônios que são produzidos E que vão determinar A velocidade E a qualidade da produção dos espermatozoides Além disso Além da fábrica Responder bem a esse estímulo Nessa foto dá para a gente ver Que o espermatozoide chega lá no canal Para ser ejaculado Que é a parte posterior da uretra Através de um tubinho muito fininho Que chama ducto deferente Então vejam O caminho é um caminho sinuoso e longo Para que o espermatozoide Seja depositado ali No meio da próstata E vai ser ejaculado Como se fossem os tiros de um canhão Com o fechamento da parte posterior ali da bexiga Então esse caminho Eu botei ali Parte do caminho Por quê? Porque ele tem que ser ejaculado Ele fica ali na beiradinha do útero da mulher E ele vai ser aspirado para dentro do útero E ainda tem que continuar viajando Então o caminho continua No interior da mulher Para acontecer o que o doutor Roberto pontuou O encontro que geralmente se dá na tuba Então o coito O momento da relação sexual Aquele canal está retificado pela ereção A fábrica produziu os espermatozoides Ao comando cerebral E vai haver ejaculação Que é o depósito do sêmen Lá na cérvix Na proximidade da cérvix uterina Ele vai ser No momento do orgasmo feminino Ele entra para dentro do útero E ele vai viajar Para as duas tubas uterinas Então se uma tuba estiver obstruída E for esse lado que ovulou O que é a ovulação? É exatamente uma célula embrionária Do ovário da mulher Que se preparou para receber o encontro Com o espermatozoide Se a ovulação aconteceu Numa tuba obstruída Esse ciclo da menstruação Ou seja, esse mês Foi perdido para o casal Então quando ocorre O depósito do sêmen Próximo ao útero Parte do processo está completa Mas é preciso que ele entre no útero Viaje e tenha saúde Movimento dos espermatozoides Para eles chegarem até o momento De encontrar o óvulo E além disso É preciso uma carga genética Dos dois lados muito boa Para que esse óvulo Essa sementinha Progrida Evolua Então a idade é um fator crucial Porque assim como para a mulher O envelhecimento afeta De maneira muito importante Os óvulos que nasceram com a menina Ou seja, a mulher que está adiando Para depois dos 35 anos O desejo da concepção Precisa fazer isso de maneira muito madura E bem informada E por isso que é importante Uma equipe multidisciplinar Diferentes especialistas orientando O casal Para que não haja surpresa Ah, mas agora Eu não tenho mais óvulos de qualidade Então eu vou ter que recorrer A uma reprodução assistida Então isso tudo tem que ser individualizado Então para cada casal A gente vai trabalhar em conjunto Para dar as informações Qualificadas Para que essa decisão amadureça Então a causa de infertilidade masculina A gente pode ter causa Antes da fábrica Ou seja, o cérebro não Estimula o testículo adequadamente A gente tem causas que são na fábrica No testículo E tem causas chamadas pós-testiculares Ou seja, a fábrica trabalha bem Mas o caminho está obstruído O espermatozoide não chega de maneira satisfatória Lá para encontrar o ovo E uma outra informação importante Por que o homem produz milhões de espermatozoides Se apenas um vai conseguir entrar no ovo Essa é uma questão até um pouco filosófica Mas por que isso é importante? É necessário um conjunto muito grande de espermatozoides Para vencer todas as barreiras Que naturalmente são colocadas E esse é um processo de seleção natural Apenas o melhor O mais capacitado O conteúdo genético mais adequado É que vai penetrar no óvulo E desencadear esse fenômeno maravilhoso Que é o início da vida Espetacular, né? A gente pensa nisso É espetacular E tem gente que acha que isso é fácil, né? Isso não é fácil, não A chance de um casal engravidar Numa tentativa, num mês Porque a mulher só tem um óvulo Então é uma chance naquele mês Em torno de 15% a 18% Por causa disso tudo que o Valser estava falando Superar, ultrapassar essas barreiras todas Para que o espermatozoide atinja o destino final dele Não só ele tendo boa qualidade Mas encontre lá um óvulo também de boa qualidade Genética E o endométrio, a parte interna do útero Se prepare Então ter esse conjunto de situações Num ciclo não é uma coisa simples Por isso que quem está postergando a gravidez Tem que parar e pensar Ah, não, eu vou deixar lá para os 38 Paro a fila No mês seguinte eu estou grávida Dali a dois, três meses eu sou grávida Não é bem assim Sabe, Círia, eu acho que você está tocando num ponto Que vale a pena a gente levantar aqui A gente já falou Hoje em dia os casais estão postergando A hora de ter filhos Com outras prioridades Por óbvio, né? Às vezes a questão do estabelecimento financeiro Segurança financeira A família tem que estar toda estruturada Para poder ter um filho Mas, primeiro, ter um filho é uma decisão É uma decisão do casal E que ela, até isso, para ser tomada Essa questão do tempo Deve ser levada em conta Nós não estamos dizendo aqui Que o pessoal mais velho Não pode tomar essa decisão Pode E aí tem outras situações Para serem olhadas Mas, olha O tempo da juventude É o tempo ideal Por todas as questões Questões do preparo físico Do homem e da mulher Pelo preparo físico genético Pelo preparo físico da força Da juventude Para cuidar de uma criança Correr com ela Brincar com ela Aquela coisa toda Tudo isso vai fazer diferença Na história de vida Nós não estamos dizendo que não pode Nós estamos falando de Tempo mais apropriado E eu tenho uma curiosidade grande Porque vocês estão falando A mulher, ela já nasce Com todos os ovos Eles estão lá E eles vão seguindo A vida da mulher E daqui a pouco Eles já perdem A sua capacidade reprodutiva A mulher tem tempo Marcado para engravidar O tempo dela termina O do homem, não Ele permanece toda a vida Ele vai estar produzindo Mas esses espermatozoides deles Ele não tem a qualidade bacana O tempo todo, não é não? Na verdade Essa é uma Fazendo uma brincadeira Com a nossa sociedade machista Essa é uma vantagem do homem Realmente o homem pode ser pai Inclusive na terceira idade É verdade que a qualidade do sêmen Cai Cai principalmente em termos De número de espermatozoides E de motilidade dos espermatozoides Que são dois parâmetros Muito importantes Para a gente falar Em termos de fertilidade E pouca gente dá importância Às doenças genéticas Que podem acontecer Quando o homem Protela essa decisão Da paternidade Para idades mais avançadas Existem doenças Que são associadas À idade paterna avançada Uma bastante conhecida É a chamada Acondroplasia Que é o nanismo Que é uma doença Bastante estudada E cujo fator de risco Reconhecido É a idade paterna avançada Então é verdade Que o espermatozoide Também envelhece Mas diferente do óvulo Da mulher Como há uma renovação A fábrica está produzindo Novos O impacto do envelhecimento No sêmen Do homem É menor Do que No óvulo Da mulher Perfeito Existem fatores Que aumentam O risco Da infertilidade Com certeza A gente sabe Que ao longo da vida Por exemplo Tabagismo A gente sabe Que comprovadamente Diminui Tanto a qualidade Do sêmen Dos espermatozoides Quanto também A qualidade Dos óvulos Você tem Exposições A pacientes Que porventura Tenham que ser submetidos A algum tipo De radioterapia Ou de quimioterapia Isso comprovadamente Também afeta A qualidade dos gametas Dos óvulos Dos espermatozoides Então Hoje em dia Inclusive Pacientes Em idade fértil Que não Que não tem um prole Constituída Seja ele Homem Seja ele Mulher Procurem Se informem Com o oncologista Que estiver Conduzindo o tratamento Para antes do tratamento Seja de rádio Seja de quimioterapia Procurar um especialista Em reprodução Porque você tem como Preservar Tanto o sêmen Quanto o óvulo Hoje em dia E isso Permite com que esse paciente Depois da cura Possa Ter uma chance De gestar De ser pai O estilo de vida De um modo geral Ele está muito relacionado A alterações Então paciente sedentário Paciente Obeso Paciente que Tem hábitos de vida Poucos Salutários De um modo geral Eles tem uma diminuição Importante Da qualidade Do sêmen E isso também ocorre A gente também verifica Também Com relação A mulher Também Pode mudar A qualidade Dos óvulos Por exemplo O uso de anabolizantes O uso de anabolizantes É uma outra coisa Também importante Que as pessoas Não divulgam E que é Largamente Usado nas academias E tal É uma coisa Muito importante No que diz respeito A diminuição Da qualidade seminal Esse ponto É Acho que vale A oportunidade De a gente destacar Que a testosterona O hormônio masculino Ela é Absolutamente necessária Para uma boa Espermatogênese Espermatogênese É a fabricação Dos espermatozoides Mas quando o homem Usa uma testosterona Exógena Quer dizer Uma testosterona Sintética Para aumentar A massa muscular Por exemplo Nas academias Isso é feito De uma forma Bastante perigosa Essa testosterona Vai mandar Uma ordem Para o cérebro De que ele não Precisa mais Estimular a fábrica A produzir espermatozoides Então A reposição hormonal Dessa forma Ela é Absolutamente Esterilizante Para o homem A espermatogênese Para Porque os hormônios Básicos Que estimulariam O testículo A produzir Os espermatozoides Eles são Suprimidos Eles deixam De ser liberados Pelo cérebro Então O uso O uso da testosterona Como um hormônio Anabolizante Sem recomendação Do médico Ele Esteriliza O homem E a ideia De que Ah, basta parar Que isso tudo Volta ao normal A coisa não é Tão simples assim Tá, então eu vou Para o meu intervalo Porque eu já Historiei o meu tempo Já estamos chamando A atenção ali E a gente volta ainda Dentro dessa questão E também Começar a falar um pouquinho De as pessoas Como que é o tratamento Da infertilidade O que é possível fazer Para casais Que não estão Estão Com diagnóstico De infertilidade Como é que eles podem Realizar o sonho Também De se tornar Papai e mamãe Tá bom? Vou para o intervalo Eu volto já já Vamos lá Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Pra mim